Bom, agora chegou o momento, nós estamos aqui com a presença da Leide Francisco, essa atriz maravilhosa. Primeiramente, eu vou convidar vocês de casa para acompanhar essa matéria, que nós vamos conhecer agora melhor a carreira da vitoriosa Leide Francisco. Você vai ver agora e a gente já volta para conversar com ela, tá? Obrigada. Leide Francisco é uma atriz com um nome marcado na história artística do Brasil. Seja pelos trabalhos realizados ou pelas situações dramáticas em que foi protagonista. A atriz confessa que desde a infância já amava as artes. Leide Francisco cantava e declamava em uma rádio em Belo Horizonte. Por ser muito espevitada, a futura atriz foi levada para um colégio interno. Não adiantou muito não, porque a menina continuou ser elepe, como sempre, e dando bastante trabalho para a mãe. No colégio interno, Leide gostava de amedrontar as outras crianças enquanto dormiam. Quem diria! Leide Francisco estudou e chegou a se tornar a verdadeira noviça rebelde. Foi quando a moreninha desenvolveu uma paixão platônica por um padre. Assim, a vocação para a freira chegou ao fim. Outra carreira seduziu Leide, a de Miss. Os concursos foram muitos. Miss Silhueta, Miss Perna Bonita, Miss Busto, Miss Belo Horizonte, Miss Minas Gerais e até tentou o Miss Brasil. O pai de Leide Francisco foi muito rico, mas perdeu tudo por causa do vício de jogar. A vergonha fez a atriz mudar de cidade e começar a vida no Rio de Janeiro. O começo foi difícil. Leide dormiu na praia, passou fome, mas não desistiu de dar a volta por cima. E conseguiu. Nacionalmente, Leide Francisco ficou conhecida no programa de Flávio Cavalcante e por novelas de sucesso internacional. Leide também chamou a atenção da mídia com seus dramas pessoais. A atriz fez uma revelação polêmica ao dizer que não gosta e não pratica sexo há mais de 15 anos. Leide afirma que já foi estuprada e, na violência, engravidou, mas abortou o fruto da agressão. Leide Francisco volta à mídia por ter sofrido um assalto violento que deixou marcas. Eu estou com o meu carro meio estragado, a minha porta do carona, eu abro pelo carona, mas entro pelo lado do chofé. E essa pessoa sentiu que eu estava assim. A hora que eu entro no carro, entrou junto comigo. E eu pensando que era fã, não era, era um assaltante. Ele foi, botou o revólver em mim e falou, não, olha para mim e segue. Eu tive muito medo de ser sequestrada porque, primeiro, como é que eu ia ser? Eu não ia ter nem dinheiro para pagar um sequestro e, depois, e se eu for morta, e se eu sou violentada? Eu pensei em mil coisas. Tentei me jogar do carro e fiz a décima terceira. Ele sentiu e me deu uma coronhada aqui na cuca. Quando eu senti o sangue correndo, eu falei, pô, o negócio é violento mesmo, né? Aí nós fomos seguir para o Copacabana, Copacabana eufórica, com o meu Flamengo, né, que ganhou. Eu também estava até de camisa do Flamengo. E eu procurando um guarda, minha filha, não achava ninguém. Além das dores físicas, hoje Leide vive a angústia de não estar trabalhando e com as dúvidas do envelhecimento, como a morte. Eu tenho medo de morrer, sim, sabe? Eu não sou uma pessoa, eu sou muito evoluída, mas a morte me amedronta um pouco, porque é desconhecida, né? Agora, eu só peço a Deus, e eu acho que eu vou conseguir, é que eu morra com dignidade, sabe? Que eu não dê trabalho para os filhos, que eu não fique no hospital, naqueles aparelhos. E que eu tenha muita calma, né? Ai, meu Deus, às vezes a gente fala na morte, mas... Ai, não sei, cara. Eu nem sei se eu tenho medo de viver ou de morrer atualmente. Por quê? É tão difícil viver também. Foi essa entrevista, essa última entrevista que você viu, que até chamou a atenção da gente para que a gente trouxesse a Leide Francisco aqui de novo. E uma das outras entrevistas que a Leide deu também foi para o TV Fama, e nós comentamos aqui no momento Fama, né, Dani? Não sei se você se lembra. Sim, lógico. E daí a gente falou sobre a Leide, a saudade dela trabalhando, e esse momento que não é nada agradável que ela está vivendo na carreira, que muitas vezes a gente passa quando a gente vê as portas se fecharem no momento que a gente mais precisa. Você vai rever essa reportagem do TV Fama junto com a gente, daí a gente vai conversar com a Leide mais sobre esse assunto. Longe da TV, há seis anos, Leide Francisco abriu o coração e muito emocionada falou ao TV Fama sobre sua vontade de voltar a atuar. Estou muito tempo sem exercer a minha profissão, que é representar, é a minha missão, então a gente vai ficando minguada, a gente vai ficando infeliz, e a cobrança na rua é enorme, eu fico muito homenageada, porque, ai Leide, quando é que você vai voltar a trabalhar? Na televisão? Eu não sei. Segundo Leide Francisco, seu último grande trabalho na TV foi como generosa, na novela Alma Gêmea. Eu sou comediante, eu sei fazer drama, eu sei fazer o povo rir, sei fazer o povo chorar, eu faço qualquer papel. Eu comecei a trabalhar guria, e eu fui a primeira imagem da televisão experimental, ainda estou aqui inteira, sabe? E tenho muita vontade de trabalhar, gente, eu acho que o dia que eu voltar a trabalhar, acho que vai ser uma emoção, assim, ímpar, sabe? E que tipo de trabalho, Leide Francisco, gostaria de voltar à TV? Estou aberta para qualquer papel, para participação, não precisa ser grande personagem, não. Eu quero só estar no lugar que eu vivi desde que eu nasci. Mas que motivos tem deixado a veterana de fora da TV? Sei, menina, porque eu nunca tive, assim, nenhuma confusão com diretores, autores, produtores, nunca. Eu sempre fui amiga de todas, muito amiga, por sinal. Mas quando eu vejo uma Regina Duarte reclamar, uma Beatriz Segal reclamar, uma fulana reclamar, só a gente de primeira linha reclamar. Tem quatro atrizes que estão trabalhando hoje, que eu já vi declaração, que estavam magoadas, porque não chamavam. Eu também estou magoada, estou muito magoada, porque eu não entendo o que está havendo, eu estou inteira, eu sou sadia, eu tenho um público. Eu não estou, mesmo se eu tivesse gagar, tem papel para gagar também. Vivendo um momento de grande dificuldade, Leide faz um apelo emocionado. Eu estou aqui viva, não me deixa morrer sem eu representar. Esse é o ponto, e estou viva sem trabalhar, e eu não tenho uma fortuna, eu não sou uma pessoa rica, né? Eu sou uma operária, uma sobrevivente, e eu estou sobrevivendo muito pessimamente mal, porque eu preciso de trabalho, né? Ai, gente, estou desabafando coisas que eu nunca fiz na vida. Ai, meu Deus, desculpa. A história de Leide Francisco lembra de outra atriz e grande ícone do cinema, Norma Belgel. Presa a uma cadeira de rodas e cheia de dívidas, recentemente Norma pediu ajuda a amigos do meio artístico, para se reerguer e voltar a trabalhar. Eu teria vontade de recomeçar. Recomeçar, porque é duro o artista, né? Desculpa, gente, vocês estão me emocionando, eu não vou ficar ridícula na frente da câmera. Desculpa, agora eu estou toda pronta, estou inteira, é só fazer, vem, Leide, vem, eu vou igual um cachorrinho embalando o rabo. Ai, que linda, Leide. Que linda, né? Mas, Leide, olha, só de você estar aqui, já é uma vitória, já, né? Porque você se expor, assim, o seu sentimento, abrir o seu coração, isso mostra que você é uma pessoa simples, uma pessoa que tem humildade, caráter, sabe? De falar assim, poxa, eu estou precisando trabalhar assim, me arruma trabalho. Isso é digno, é dignidade isso. É, eu sei, mas o meu filho fica muito danado, porque eu sou chorona, sabe? Eu sou movida em emoção, tudo me comove, tudo me emociona e a gente tem, quando fala da gente, fala que está precisando, você se sente grande, mas menor, você está entendendo? Você fala, poxa, gente, eu construí, eu fiz amizade, por que eu vou envelhecer sozinha sem poder exercer a minha missão na Terra, que é representar? Eu, infelizmente, não abri o meu leque, porque eu fiz tudo, eu fui a primeira imagem experimental da TV Itacolomi, então, estúdio, para mim, é como se eu estivesse parida dentro dele, você está entendendo? Então, eu sei fazer iluminação, eu sei fazer, eu sei fazer tudo de televisão, porque eu fui criada lá dentro, com os rapazes me ensinavam. Então, eu nunca pensei que eu pudesse, mais tarde, ficar de pires na mão pedindo trabalho. Acontece que, se eu tivesse aberto meus lágrimas, eu podia estar fazendo câmara, fazendo suítes, fazendo as coisas, mas não abri, achei que só poderia ser atriz quando eu fui para o Rio. Mas também foram tantos anos de carreira. Muitos anos. Você construiu uma carreira de sucesso, né? São 55 anos. Mas só na televisão, você entrou em 72. Eu entrei em 72 aqui no Brasil, aqui no Rio. No Rio, lá no Rio de Janeiro. Mas eu entrei em Balzão em 55. Então, já pensou? Quer dizer, é uma vida inteira, você não quer imaginar aqui. Eu ainda quero fazer história, eu ainda quero mais história na minha carreira. Eu não quero parar, vocês estão entendendo, gente? E deixa eu te falar uma coisa. Você já falou desse teu desejo, dessa ansiedade para algum diretor? Você já conversou com as pessoas? Você foi atrás de um tempo? Não. Ou é uma coisa que você também não teve muita coragem? Não, não tive pulhões para ir. Me faltou força para ir. Então, nesses seis anos, você não conversou com ninguém? Não, eu não conversei. Apesar de que eu tenho meus amigos lá, gosto demais do Wolf Maiser, do Jorginho. Eu topo com eles, prende aqui, ó, meu glote fecha, porque eu fico sem saber. Falei, gente, eu fiz tanta coisa com eles, é que eles não sabem o que eu estou precisando. Tinha timidez. Agora, falando pela televisão, eu fico um pouco mais aberta, porque eu não estou vendo. É uma coisa meio de mineiro, sabe? Meio bobo. Você sabe o que está sendo visto lá, não está vendo. Quer falar assim, mas não quer estar de cara a cara com a pessoa. É horrível, isso é covardia da minha parte, porque se vocês falarem não, eu vou ficar pior. Se vocês falarem qualquer coisa, eu vou te contar uma história. Então, conta. Um dia, eu mandei uma flor para um diretor, que eu sou fã autor, que eu sou fã zona dele. Mandei, falando, arruma um papel aí, uma participação, que eu não me importo de estrela. Já estrelei muitas novelas. Eu não importo, eu posso fazer uma participação boa, satisfaz o meu ego, satisfaz... Não existe papel pequeno, né? É, não existe. A Neuza Amaral falava... Pode ser um vaso. É, é. Não é? Aí, eu mandei para essa pessoa, ele foi e mandou um bilhete assim para mim. Recebi, registrei no meu coração. Fiquei toda enxada, registrei no coração, vai me dar um papel. Estava fazendo academia, uns três ou quatro dias depois, uma colega minha chegou e falou, Lídia, eu estou contente, eu mandei isso aqui para o fulano, quase que eu falei o nome. E ele me mandou esse bilhete. Na hora que eu abri, estava escrito o bilhete, assim, recebi, não sei o que lá, registrei no meu coração. Era o mesmo do meu. Eu falei, querida, nem eu, nem você, nós não vamos trabalhar, porque é o mesmo bilhete. Entende? Então, é um negócio difícil. Autor, diretor não gosta que fica pedindo papel. Então, se não pede, como é que faz? Tem que vir para a televisão, um programa com vocês que, gentilmente, me convidarem. Eu vim com muito carinho, com muito respeito ao programa e a vocês. Então, a gente usa essa quarta parede para falar, gente, o que é que há? Vamos lá. Estou viva, estou aqui, quero trabalhar. Quero trabalhar, quero fazer aquilo. Você sabe que a Najara Toretta, ela esteve aqui no Manhã Maior? Eu sou, eu lembro. E ela estava com uma história, estava super difícil, estava vendendo água de coco junto com a mãe dela. Estava sem dinheiro nenhum. Estava sem dinheiro nenhum, sabe, doida para trabalhar, porque também ela tem uma carreira linda, também, começou a trabalhar desde menina. Ela está bem na novela agora. E aí ela abriu o coração também, aí chamaram ela para fazer novela. Agora voltou a fazer novela, está feliz da vida. Agora voltou a fazer novela.